Opa, Ricardo Sander aqui do Centro Suzuki em Dayatuba e do canal Dicas para Violinistas do YouTube. Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês sobre cavalete do violino. Cavaletes que às vezes tem pessoas que alteram, vão lá, acerram ele mesmo, né? É o malandrão, né? Ele serra, ele corta, ele faz um desenho. Vou mostrar algumas imagens pra vocês do que eu acabei vendo esses dias que tive numa luteria e o cara tinha lá uns violinos e uns cavaletes que chegam lá pra ele, tá bom? Vou te falar porque que eles fazem isso. Bom, e antes de falar então sobre os cavaletes de violino, eu queria pedir pra você assina o canal do YouTube, curte a página do Centro Suzuki em Dayatuba, segue a gente lá no Instagram, Centro Suzuki em Dayatuba, ok? Pra ficar por dentro de tudo que a gente vai postando aí. Bom, depois, mais pra frente, eu vou pôr algumas imagens pra vocês verem, tá? De cavaletes. O cavalete do violino, poxa, sei lá quantos anos já que ele é feito assim, né? As pessoas estudaram, né? E calcularam e desenharam pra poder dar certo, pra ele poder ser daquele jeito que ele vem, né? Na verdade, quando você compra o violino chinês, né? Tem que ajustar o cavalete, tem que levar num lutier pra ajustar. E por que que eu tô falando disso? Você vai ver aí agora, então, eu vou te mostrar algumas imagens. Veja as imagens desses cavaletes aí que você vai ver agora. Isso. E agora, essa imagem é de um cavalete mesmo, o cavalete normal, o cavalete bem ajustado, certinho. Vou mostrar pra você. Então, esse aqui, ó, é o cavalete. Ó, esse aqui é o cavalete. Deixa eu ajustar aqui. Então, esse é o cavalete correto, né? E você vê lá o que você viu aí nessas imagens, o que que o pessoal tá fazendo com o cavalete. Bom, então, você pode ver, né? São artistas, né? Tinha que dar um troféu pra esses caras, né? Pra eles conseguirem fazer isso no cavalete, né? Tem essa ideia mirabolante, né? Então, primeira vez que eu vi um cavalete desses assim, foi mais ou menos, sei lá, há uns 10, 12 anos atrás, uns 12 anos talvez, na igreja, né? Um camarada começou a tocar uma orquestra com 50, 60 músicos e o violino dele subiu, passava por cima de todo mundo, uma orquestra com, sei lá, com 15 saxofone, trombone, tuba, clarinete, flau... E o violino dele sozinho tinha o som mais forte, parecia que tava numa caixa de som, pra você ter ideia, né? E talvez, às vezes, você já tenha visto isso, né? E se você, talvez, faz isso, né? Por favor, assista esse vídeo, né? Não tô querendo tirar sarro, zoar você, mas agora você vai aprender que não pode fazer isso, tá bom? Então, o pessoal começou a fazer isso pra poder ter... aumentar o som do violino. Então, o cara tinha um violininho chinês, ele chegava numa orquestra dessa, né? Da igreja, e não tinha som, ele não se escuta o próprio instrumento, né? Aí, ele começou a fazer isso daí. É, tá certo, Ricardo? Pode? Ah, eu ajuste do cara. Não, não tá certo. Você tá alterando todas as características, os caras estudaram pro cavalete ser daquela maneira. Por que que você, agora, sem estudar nada sobre cavalete, sem estudar nada sobre física, sobre som, sobre nada, você acha que você pode chegar e cortar o cavalete e fazer isso? Ah, mas aí meu som, meu violino fica com um somzão. Errado. Um som porcaria. Um som de lata. Joga fora isso daí, tá bom? Que ninguém quer ouvir esse som. Você acha que é legal, mas tá uma porcaria. Tá bom? Então, para de fazer isso, pelo amor de Deus, gente. Isso aí é ridículo. É feio demais. Quando eu vejo isso, às vezes, e até hoje, às vezes, eu vejo na igreja, né? Olha só o tempo que eu vi. E até hoje, às vezes, eu vejo isso na igreja e fico... Meu Deus, começa a ficar vermelho. Eu fico com vergonha da pessoa. Meu Deus, como que é uma pessoa pode ser tão boba achar que isso aí tá fazendo... Que ela tá detonando, né? Então, pelo amor de Deus, gente, não faça isso, tá? O cavalete, ele tem todos os ajustes certinhos. Tem que levar no luthier para se ajustar certinho. Para poder... Ele recebe a vibração da corda, né? Passa para o tampo e ele faz todo esse trabalho de entrar lá a vibração, a alma, a barra harmônica. E sair como um som. A vibração que era da corda. Se você altera, ele recebe de forma diferente, né? É fácil você ver isso. Pega um pregador de roupa, põe um de cada lado no seu cavalete e toca. Você vai ver como que muda o som do seu instrumento. Por quê? Você tá segurando a vibração ali que ele recebe da corda, ok? Então, gente, por favor, não faz isso que vocês viram aí, né? Ainda tem nessas imagens um violino imundo, né? Que é aquele vídeo lá que eu já falei. Violino, deixar o breu no violino melhora o som, né? Tinha esse mito aí, uma época, né? Todo mundo falava aí nas igrejas. Tinha gente que deixava aquela camada grossa de breu, assim, porque o cara achava que melhorava o som do violino, né? Mas coisas que iam se criando aí e não existem, tá bom? Então, pelo amor de Deus, para de cortar cavalete, fazer essas peripécias aí. Isso aí não existe e você tá sendo um cara Zé Mané, tá? Se você faz isso, desculpa, mas você tá sendo um Zé Mané. Não pode fazer isso daí, tá? Tá errado, tá errado. Tá, sinto muito. Obrigado, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você conhece alguém que tem o cavalete adulterado aí dessa forma, marca essa pessoa no vídeo aí, né? Ou compartilha com ele. Ou compartilha no Messenger, né? Porque às vezes para ele não ficar chateado, tá bom? Para a gente ver se a gente acaba com esses cavaletes presepados aí. Tá bom? Obrigado. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.